LATINO RECORD Flori, flor de raio Seckni nani Seckni nani DJ, tem vitória O meu Deus me gostar Não me atura se coçar Olha o fã, já tá gostado Fumo o nome na boca Pipoca Quatro, quatro Quero ir mais, vou voltar Da sequência Da sequência Da sequência Da sequência Isso não é pra testar É pra ter estrada como eu Vem cá, é que teu flor não enquadra E nem canta, semana, deixa Quem está com o ataco, se eu ficar Uma carreira estanco, foi pro meu sangro E já nem estanco, concorrência me fez do palco Tá tipo nasce de novo Divulsa, vacalhar é o posto Mete soca no teu pescoço E o meu pescoço tá tipo Moscou Dizem flor, é fria Lanço obra prima E eu não sou tua pia Maria Aqui você não P.I. You know Me dá mexe a cintura Não sou cantor, eu sou a cultura Shaquille O'Neal contra o Lutonda Me tenta, chefe, falta altura Não me ponham mais nessa lista Não me comparem com essas artistas Confusa, não são à toa Mas sou bengu, sou com entrevista Sucesso já não confiante De Ferrará correr contra a Fiat Muita moça tenta me copiar Com força no Rio nem janeiroquia Eu no outro levo Cara de anjo, postura de Devo Pelas pra ser um bom sou como eu Vão precisar de 50 Anselmo Me odeia ou me grosta Não me atura se coçar Olha o fã, já tá gostado O meu nome na boca People go Batotó Querem mais, eu vou dar assim Dado, dá sequência Não faz brincadeira N.B. Music Rocker, Rocker, Ronita Rocker, 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 Rocker Rocker, Rocker, Rocker Rocker, Rocker, Rocker Rocker, Rocker, Rocker